Presidente Lula brindou a Bahia e os baianos com a sua presença levando para nós baianos uma gama de obras importantes como o Anel Viário de Feira, a conclusão, a duplicação até Serrinha uma obra muito esperada pelos baianos, é este o Lula que está levando obras para a Bahia obras importantes com o governador Jerônimo trabalhando em parceria é por isso que nós temos a obrigação de vir a esta tribuna para exaltar o presidente Lula exaltar o trabalho, a seriedade e a forma com que trata a Bahia e os baianos